Olá pessoal, eu estou representando a dupla Maurício Viola e Cardozinho. Estaremos interpretando a música Retrato de um Passado. Seu autor é Zé Monteiro e representamos o município de Dom Pedro de Alcântara, Rio Grande do Sul. Ao visitar um amigo de infância, hoje me senti criança, quando em sua casa entrei. Ao ver na sala uma foto ampliada, na parede pendurada, de emoção quase chorei. Era o retrato do lugar onde eu morava, a casinha ali estava, do jeitinho que eu deixei. Vi no terreiro umas crianças brincando, até mamãe me chamando, tive a impressão que escutei. Na foto eu vi a pontinha da varanda, onde ficavam a canga, os arreios e o pilão. Fogão a lenha, com a mesa grande ao lado, onde era preparado, por mamãe o nosso pão. Atrás do forno as galinhas faziam ninho, e todo dia cedinho, era grande o alvoroço. Jogava ninho, jogava ninho, a galinha da comia, enquanto a talha eu enchia, com a água fresquinha do poço. Tinha um rebolo, eu afiava a zeixada, ainda era madrugada, no clareado as manhãs. Papai e eu, para a lavoura saía, na figueira a gente ouvia, o cantar das araquãs. As nove horas, a gente já esperava, na roça a mamãe chegava, para o café nos levar. Tudo quentinho, num balaio de palha, na chaleira, numa toalha, o café não esfriar. Passaram os anos, fiquei moço e casei, para a cidade me mudei, depois que perdi meus pais. Para o estranho, as terras foram vendidas, a casinha demolida, tava velhinha demais. E se não fosse ver essa fotografia, certamente eu não iria, nesta saudade maltar. E nem teria inspiração pros meus versos, pois com o tempo progresso, destruiu tudo por lá. E nem teria inspiração pros meus versos, pois com o tempo progresso, destruiu tudo por lá. Sampaio 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 Amém.